Estamos aqui agora, o Thales e a Grazi, vamos oficializar a união deles. O que é isso? Vai, nega! Vamos oficializar a união com o Thales, depois de cinco anos de namoro. Estou aqui brincando com o meu irmão, falei, já aproveita aí agora, troca o casal, eu vou sair com o marco de vocês. A gente veio marcar, dar tudo de novo de cada vez. Oi, meus amores, tudo bem, tudo bem, só que vocês estão tão bons. Vem, vem. Vem, convidei minha mãe e meu cunha. Vamos marcar a lançar a data, quando será que o Thales vai casar? Toma aí, você não trabalha até logo. A última vez assinando minha mãe solteira, amor, será? A última vez, irmão? Agora é vocês aí. A última vez solteira. É, não se tá funcionando? Porque é isso foiointed. Não também é um de Choose de Veterinê. Eu não quero ver nada também tem horno de escol´s para depois. Mas tem que ver aqui,iędzy Santa. Nossa senção, as foram Reister. Deixa uma Korea... Grande Amorização... Já temos nossa data, já temos nossa data, a gente achou, porque o Niu tinha vindo se informar e disse que tinha que marcar de 30 a 60 dias de antecedência A gente chegou aqui, a gente pode escolher a data que a gente quiser, já tem pra sexta-feira, vocês querem o quê? Dia 14 de abril chegou, né gente, tô aqui já, bem calma, eu vim lá, com a vestida de noiva, vou fazer a make aqui agora, a Laurita está lá no lavatório, lavando os cabelos, fazendo esculpa, vou fazer a minha make, depois de fazer um meio brilhante Eu tô ansiosa, tô nervosa, ai Jesus, mas tô feliz, tô, 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 tô feliz, já emocionada já querendo chorar antes da hora Ficamos prontas aqui, minha gente, olha eu, Laurita, estamos parecidas A bela fez babyless, uma make, Laurita, já estamos atrasadas, bora, caiu o mundo já lá fora, parou, graças a Deus, minha cara tá aí fora pra pegar a gente Só pra vocês Bora, bora Olha aí, olha os padrinhos aí Isso aí E aí pai, o que você tá sentindo? Casando a primeira filha aí, o que você tá sentindo? Ah, emoção né, tudo é emoção E você mãe? O que você tá sentindo? Eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, eu quero ver ela feliz, me deixa muito mais feliz E você, neném do tio? Beleza A noiva aí, ó Já colocou? Ah, pulseirinho que você procurou Ah, esse é o pulseirinho que eu procurou Era da minha avó Peraí Achei, eu nunca mais vou pra ajudar comigo Que linda Pessoal, um momento maravilhoso Peraí Ei, neném, dá um oi Dá um oi O que você está sentindo? A pressa Eita Isso aí Momento maravilhoso Super emocionante O barrigão, o barrigão Olha lá, neném Isso aí Isso aí E aí Tá nervoso? Tá nervoso? Hehehe É Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Chegou um momento maravilhoso Chamou E aí madrinha vamos? Chegou a hora neném Chegou a hora neném Eita Chegou a hora hein Momento maravilhoso Cadê? Deixa eu ver aqui a aliança Pode ser aí mesmo Só vira pra cá Que linda Olha isso Que amor Então vamos lá gente Bom dia Bom dia É com muita alegria Estamos hoje aqui Para celebrarmos o matrimônio de Nilson Tuller do Carvalho Em Francieli da Silva Bom Isso aí Isso aí Agora três Não? Ah Ah Vamos lá Senhor Nilson Tuller do Carvalho É convívio É convívio É convívio Espontânea vontade Que deseja receber o registro de esposa Senhora Tuller do Carvalho Sim Senhora Tuller do Carvalho É convívio Que deseja receber o registro de carvalho Sim Que deseja receber o registro de carvalho Com o registro de carvalho Sim De acordo com o contrário Se eu A capacidade do mar Eu te lembro De vocês Eu A minha mulher Eu 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 A noiva brasileira, da seleção Vicente do Estado de São Paulo, filha de Moisés de Oliveira Cunha e de Dona Suleica da Silva. O regime de casamento é o comunhão parcial de bens. Em virtude do casamento, a companhia passa a sinais, Ancieli Cunha Cunha, e o companhia permanece com o mesmo nome. Do que ela veja o erro, que liga a chave. Conforme vai definamente ensinado pela mente, se utiliza, partes e testemunhas presentes. Noivo, a companhia, o nome, não esqueça de terá um documento, tá? É, em GZM, sentado com o corpo, a telefonia, a pessoa de sete, troca tudo, mas não tem problema. Porém, mesmo não ter pintado, a partir de agora, a escola de novo, tá? Então, doivo, por favor, nessa linha de baixo, parte da linha que preta, a escola, nome completo. E isso é um documento de carvalho. A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Ela queria vir aqui, mas ela não conseguiu, mano. Ela me mandou uma mensagem. Ela falou que estão me mandando entregar um negocinho aí pra vocês. É uma mala demais. Essa menina é demais. Você gravou? Eu te amo demais, nega. Essa menina é de fogo, hein? Não era ela que falou que não manda rosa, que não ganha, né? Ela falou que não vai ganhar. Ela falou, ai, dá flores, não sei o que. Amiga, você tá mudando, hein? Aprendendo, você tá aprendendo, hein? Gente, que linda. Eu falei, ué, não é o Nil que não andou com ele? Eu falei, ué. Tô com medo, né? Gente, mas quem tá me mandando flores? No dia do meu casamento. Nossa, olha isso, é fogo. Eu amo ela demais. Demais, demais, demais. Amiga, te amo muito, 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 muito. Você sabe, né? E por que ela não veio aqui? Porque ela foi resolver umas coisas, daí atrasou e... Depois ela já vai ter que ir direto pro trabalho. Meu Deus, eu te amo. Ela falou que vai passar com a gente, então. Vai? Queria dar um abraço a nós. Te amo muito, obrigada, viu? Ai, eu vou chutar. Que coisa que eu me acho. Ai, meu Deus, viu? Eu sou muito abençoada. Eu tenho pessoas muito especiais na minha vida. Graças a Deus. Sou muito, 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 muito abençoada. Não tem dúvida, meu amor. Muito bem, muito bem. Amor, o que que a sua aliança de namoro tá fazendo com o seu dedinho? A Bethany pegou a minha banheira e me deu. Eu falei pra ela. Você tá com dó, amor? Preciso aposentar ela agora. Agora é só onde? Agora aqui, ó. Ah, quer mais um, dá um zumo. Casamos. Casei com o meu príncipe, vê a gente. Casamos oficialmente agora casadinhos. Depois de um ano casado, morando junto, né, amor? Agora casadinhos, a espera do nosso baby, da nossa melancia. Aqui, como tá? Imagina, piguiche, ó. E o nosso baby aqui, meu amor. Tá lindo pra ser bom, tá? Nosso baby melancia de 37 semanas. Casamos no último minuto do segundo tempo, né, amor? Deu tudo certo, graças a Deus. Mas deu tudo certo. Graças a Deus, o Ben esperou. Nosso medo era o Ben não esperar. Mas graças a Deus, tô tendo uma gestação tranquila e saudável. Tudo dentro da normalidade. E o Ben está no tempinho, certo? Na verdade, até a partir de agora, a contagem é regressiva, tá bem tudo certo. Então, assim, ufa. Deu tudo certo. Casamos. Queria falar pra vocês, sabe o quê? Não desistirei dos seus sonhos, né, gente? Jamais. Não desista dos seus sonhos. Olha aqui. Olha a franzinha aqui. Eu tô feliz que não cabe no peito, alegria, felicidade, sem fim. Sem falar pelo momento no geral que estamos vivendo, né, amor? Não só pelo casamento, mas pela vinda do nosso bebê também, que tá chegando. É tudo um turbilhão de emoções que eu não sei nem explicar. É verdade. Só gratidão, né? Só gratidão a Deus. Só gratidão a Deus. E aí eu quis trazer pra vocês um pouquinho. Meu irmão gravou lá pra gente, mas fiquei muito feliz só de ter esse registro. Como você sempre falou pra vocês, eu gosto de ter fotos e vídeos por serem memórias, registros eternizados, né? E trazendo aqui pra vocês acompanharem um pouquinho de mais essa etapa na nossa vida. Né, amor? Agora, graças a Deus, com o nosso amor selado, nossa união selada. De forma certa. E bem tudo. Já pode vir. Agora pode vir. Agora pode vir. Minha gente, não esquece de me acompanhar, sabe o que? Lá no Instagram, vou mostrar que é pro oficial. Tô por lá todo dia em tempo real, tá? Mas, favor, bora pra lá colar em mim. Tem vários videozinhos gravados pra também trazer pro canal. Então, aguardem quebrado que vem mais vídeos por aí, tá? E a gente tava numa correria danada. Mas, ufa! Deu certo. Fomos visitar a família do Nil. Vai ter vídeo pra vocês de viagem. Casamos. Deu tempo de tudo. Amém, Senhor. Agora, com mais calma, eu vou editando e soltando pra vocês os vídeos. E deixando aqui pra vocês esses momentinhos deliciosos que temos vivido. Minha gente, espero de verdade que vocês tenham gostado de mais esse vídeo especial demais. Não tenho nem palavras. Obrigada, Papai do Céu. Que sirva de motivação pra vocês não desistirem de qualquer coisa que vocês sonharam na vida. Qualquer que seja o seu sonho, não desiste. Enquanto a vida é esperança. É isso mesmo. E os sonhos que Deus plantou no seu coração vão se realizar. E, ó, do jeito que você imaginar. No comecinho, quando eu e a Fran tava se conhecendo, né? Que nós tava se amando, né? Começando o nosso amor. Eu falei pra ela que eu sonhava em ver ela casando com meu filho dentro da barriga dela. E isso daí foi bem no comecinho, né, vida? Eu falava, ah, não, eu não quero casar grávida, não. Quero casar linda Barbie. Eu não imaginava que eu fosse ficar tão linda grávida, minha gente. Eu casei me amando. Eu casei me achando a coisa mais linda desse mundo. Então, busca o seu sonho que ele se realiza. E, pois é, e aí o Nil realizou o sonho dele. Que ele falava quem queria, ele falava, ah, amor, mas eu queria tanto que você casasse gravidinha. Aí, ó, aí como diz o Nil, casou agora no civil, gravidinha de Bento. Futuramente queremos, sim, ter uma cerimônia, com festa, enfim, né, minha gente? Ainda queremos realizar esse sonho de casarmos vestidos de noivos e tal. Aí eu vou tatuada... Aí ele vai tatuada Barbie, sabe? Aí o Nil falou, tá vendo? Realizou o meu sonho e depois a gente realiza o seu. Mas é isso, jamais existo dos sonhos de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um beijo enorme, porque com Deus, amores da Fran. Do Nil. E de Bento. E da minha ozinha. Minha ozinha linda. E Lala tá lá na casa da minha mãe e do meu pai, que vim pra lá ficar lá um pouquinho com eles. Um beijo, minha gente, tchau e sejam felizes! Tchau!